É dia, é uma festa de cores no céu Papagaio, pandoga, amores ao léu Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez O sonho de voltar a ser outra vez Uma criança Hum, ah, bem legal, bem legal Sabe o que eu vou fazer, Jura? Eu vou pro computador e vou digitar o nosso regulamento E fazer muitas cópias Não, cara, esse regulamento é super ultra secreto, entendeu? Eu sei Então, nós vamos comprar um cofre Guardar o documento dentro do cofre E ainda esconder o cofre num lugar muito bem escondido Ah, bem legal, boa ideia E a gente arruma um lugar secreto E inventa uma senha hiper, duper secreta Isso mesmo É legal, né? É Ai, acho que não vai dar Isso aqui foi Eu gastei os três reais dos cinco que eu tinha Pô, sempre o mesmo problema Falta de grana Quem tá? Tua mãe ligou Tá te chamando pra tu ir pra casa Ah, tem que ir embora Tá, depois a gente se fala, então Tá? Tchau É isso aí Tchau É, Bete Não jogaram futebol na hora do recreio, sabe? É E ficaram num bolinho Aham Conversando E ainda disfarçavam Aham Quando a gente chegava perto, viu? Isso mesmo É Alguma coisa Esses guris estão combinando É claro E eu tenho Horror de segredinhos Tá, tu sabe, né? É claro Mas o Tuca não escapa Ele vai me contar Ah, vai Ah, vai É, e eu Sabe o que eu acho, Bete? É Eu tô achando assim, ó Que eles querem ir pro sítio do Marcelo E não querem nos convidar É Eu acredito Recuso-me Recuso-me Isso não vai acontecer Não vai Oh, olha aqui Oh, Zecão Zecão Limonada é a solução Limonada? É, claro, Zecão Limonada, meu cachorro E é um refresco assim Que se faz com água, limão e açúcar Eu sei o que é limonada, né? O que eu não entendi Por essa história de vender limonada Vamos lá no Tinta E eu te explico tudo, tá, Zecão? Vamos lá no Tinta A gente te diz Ah, limonada Oh, Bete Deixa teu irmão em paz, minha filha Ai, que saco, mãe Tu não entende nada mesmo? Que isso, hein? Ele é quem implica comigo Ele fica cheio de mistério É, e combina umas coisas que eu queria E eu e a Nina Porque eu não sei saber de nada É isso que tá acontecendo Olha aqui, ó Isso é uma bobagem, sabe, Bete? E eu acho mesmo que tu e a Nina Deviam procurar coisas mais divertidas pra fazer O que, por exemplo? Minha filha Ora, vocês poderiam brincar, dançar, desenhar, pintar Ai, chega Chega de palavras terminadas com ar Ai, que saco Para, menina Mas como é que eu vou me divertir? Como que eu vou me divertir? Quando tu, muito tu e o pai Vão deixar o tu cair pro sítio do Marcelo Andar a cavalo Tomar banho Colher frutos Comer biscoito E fazer um monte de coisa legal Mas que isso, minha filha? É verdade, eu não é Mas o que é isso? Mas eu não estou entendendo nada, menina O que é que tu quer dizer com isso? Ai Olha aqui, ó Viu como é que tu é? É isso aí, eu tô muito triste Eu vou pro meu quarto O que é isso, Bete? Eu vou chorar Mas o que é isso, Bete? Mas que barbaridade essa menina Essa menina está ficando impossível É bom, né, Zecão Aí a gente faz uma jarra E bem grande de limonada Pega os copos de plástico E vende na frente de casa Bom, né? A gente faz tudo lá em casa, tá? É E com a grana A gente compra o cofre Pra guardar o regulamento secreto Do clube dos gurins Entendeu agora, Zecão Claro, né? Eu sou inteligente pra cachorro É isso aí, Zecão Meu cachorrão É legal, é legal E hoje, Bete Estão os três na cozinha No maior papo O que será que eles estão fazendo, hein? Vai lá e pergunta Eu? É claro, tu mesma Porque se eu for O Duca não fala nada Tá? E nem deixa os outros guris contarem E ainda me manda sair da cozinha Então vai lá Vai, vai, vai Tá, tá Eu vou lá Eu vou lá Vai, vai, vai E o pior é que sempre sobe para o secretário Como é que eu vou conseguir limpar essa bagunça toda? Ai Mas o que é isso, hein, Zecão? O que aconteceu aqui? O que é que vocês estão fazendo? Onde é que estão os guris? Calma, menina Uma pergunta de cada vez, né? Aqui é a nossa fábrica de limonada Nós fizemos limonada e agora os guris estão ali na frente vendendo tudo Ah, vendendo limonada É, vendendo limonada Fábrica de limonada, é Ah, já entendi tudo Olha, limonada É o suco de limão Limonada É geladinha É geladinha É geladinha É geladinha É geladinha É geladinha Olha, limonada É suco de limão Vai querer limonada É geladinha Ah, então era isso Descobrimos o mistério Matamos a charada Não era passeio no sítio do Marcelo coisa nenhuma Eles fundaram uma fábrica de limonada Tudo em segredo Não nos deixaram de fora, né? É, será que eles vão vender tudo, Bete? Será que eles vão ganhar muito dinheiro, é? Recuso-me, eu recuso-me, isso não vai ficar assim Nós vamos dar o troco Isso, Bete Vamos dar o troco O que esses guris estão pensando, né? A ideia dos guris em vender limonada Ai, mas que horror Ai, eu chego do trabalho exausta E encontro a minha cozinha Nesse estado Ai, que pavor O que eu vou fazer? Tuca! E agora, hein? A mãe do Tuca vai proibir o funcionamento da fábrica de limonada E as gurias O que estarem planejando? Não percam O próximo episódio Tchau, 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 tchau E agora, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau